E agora, senhores e senhoras congressistas, senhoras e senhores convidados, o novo presidente do partido, o novo presidente do CDS, Partido Popular, Francisco Rodrigues dos Santos. E agora, senhores e 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 sen Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. CDS, CDS, CDS. CDS, 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 CDS. Senhoras e senhores congressistas, senhores e senhores convidados, dou agora a palavra ao senhor presidente do partido, Francisco Rodrigues dos Santos. CDS, CDS, CDS. Portugal, 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 Portugal. Excelentíssimo senhor presidente da mesa do Congresso Nacional do CDS, doutor Martim Borges de Freitas, cumprimento os convidados institucionais que muito nos honram com a sua presença na reunião magna dos militantes do CDS, a Casa Civil do Sr. Presidente da República, aqui representada pelo doutor Fernando Frutuoso de Melo, pelo secretário do Conselho de Estado, doutora Rita Magalhães Colasso, e pelo assessor político, professor doutor Nuno Sampaio, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado, doutor Fernando Negrão, em representação do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, doutor Duarte Cordeiro, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, doutor José Rivao Esteves, na sua pessoa, cumprimento todas as forças políticas que se associaram a este Congresso, a delegação do Partido Socialista, a delegação do Partido Social-Democrata, do Partido Ecologista Os Verdes, do PAN, da Iniciativa Liberal, do Chega, do Livre, do MPT. Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de dar uma primeira nota de agradecimento muito particular à militância do CDS, que neste fim de semana se mostrou mobilizada, vibra, com confiança no futuro, com esperança no papel do Partido, que disse presente e que aqui está para fazer face aos desafios que atravessam a política em Portugal. Este Congresso foi uma prova de vida do CDS para aqueles que achavam que o CDS podia estar a viver um período de definhamento, enganar-nos. O CDS renasce sempre mais forte, com mais confiança, com mais determinação, porque o papel do CDS é insubstituível e indelegável na nossa democracia, daqui não arredamos pé e estamos cá para combater as esquerdas, o socialismo vigente em Portugal. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar Aveiro, que é considerada por muitos a capital do CDS. E celebrar Aveiro enquanto capital do CDS é recordar um dos nossos melhores presidentes de Câmara, o doutor Girão Pereira, que marcou a história deste município através dos valores da democracia cristã, do ADN municipalista do CDS e que muito nos honra e nos apraz hoje evocar. Adelina Mar da Costa, citando Conrad Eden Auer, dizia-o muitas vezes os sindicatos estão para os partidos de esquerda como as autarquias estão para os partidos democratas cristãos. E o CDS, através desta nova liderança, que acompanhará o próximo ciclo de eleições autárquicas, cá estará para reforçar a sua malha de implantação local, para afirmar o partido em cada município do nosso país, para formular listas competitivas capazes de tornar um CDS um partido que, em vez de contar vereadores, passa também a contar muitos presidentes de Câmara de Norte a Sul e Ilhas. E também é bom lembrar que há 45 anos atrás não estávamos muito longe daqui. Encontrávamos-nos reunidos no Palácio de Cristal, no primeiro congresso do CDS. E é por essa circunstância que, na qualidade de Presidente do Partido, gostaria, hoje, diante de vós, de prestar o meu tributo soleno a todos os militantes do CDS que, estando presentes naquele momento, resistiram sob cerco e debaixo de fogo à ameaça do extremismo em Portugal e permitiram que o CDS vencesse e se afirmasse na nossa democracia. Naquele dia, ouviram-se várias palavras de ordem, mas as que mais se escutaram foram estas. O Congresso não passará. Mas o Congresso passou. E passaram com ele 45 anos. Passaram por ele 45 épocas em que o CDS se foi renovando e fazendo suceder, figura após figura, novas lideranças. E hoje, aqui, diante de vós, quero dizer-vos que não tenho arrependimentos permanentes com a história e que este é o momento do CDS se reconciliar com todo o seu passado, com todos os seus ex-presidentes, desde Freitas do Amaral, Adriano Moreira, Lucas Pires, Manuel Monteiro, Paulo Portas, José Ribeiro e Castro, Assunção Cristas. O CDS é um partido de figuras que marcaram a história e os pergaminhos da nossa tradição constitucional em Portugal e a eles devemos o facto de aqui hoje estarmos reunidos. E é por isso que um partido como o nosso é feito de gente que nunca desiste, que nunca baixa os braços, que nunca deixa de dizer presente. Porque sabemos que o CDS tantas e tantas vezes se mostrou maior do que qualquer resultado eleitoral. Porque nós sabemos que o fracasso não é eterno, que o sucesso não é definitivo e o que conta verdadeiramente para agentes do CDS é a coragem para continuar na defesa dos seus valores, do eixo da roda do professor Adriano, que é os valores que a acompanham mas numa roda que anda em andamento mas o eixo não se movimenta. E foi com a Adelina Mara da Costa que aprendemos que devemos ser sempre autênticos e viver de acordo com aquilo que pensamos até às últimas consequências. Porque embora esta seja uma tarefa difícil, traz sempre um grande prémio. No CDS nós não nos apoquentamos com as caricaturas que uma determinada elitezinha gourmet bem pensante e intelectual de esquerda nos quer colar. Nós no CDS estamos cá para nos batermos pelas nossas ideias, para afirmarmos os nossos projetos, para fazermos a diferença num partido que é coerente, que tem valores em sistema, que não se envergonha de si e que tem coragem para afirmar a proposta política para Portugal e os portugueses. E só assim estaremos em condições de enfrentar os nossos adversários lá fora e vencer os nossos erros cá dentro. O CDS não é de nenhum presidente. O CDS pertence a todos os militantes. Do militante mais anónimo que dá a cara pelo seu partido na sua aldeia, no seu concelho, até ao militante cuja notoriedade lhe foi emprestada pelo partido e pôde usá-la ao serviço da sua terra e ao serviço de Portugal. Nós somos o espelho da nossa sociedade, um partido popular, interclassista, de todas as regiões do nosso país, de uma amplitude verdadeiramente nacional e uma implantação que nos faz vibrar e nos distingue dos partidos emergentes. É por essa razão que quem lidera o CDS cumpre-lhe em primeiro lugar dar sinais de união, mostrar que trabalha com todos, que quer agregar e que não quer dividir. E foi por essa razão que hoje apresentamos listas aos órgãos nacionais do CDS que representam diversas sensibilidades que se apresentaram em Congresso, mas que na hora de servir o partido enquanto instrumento que se oferece a Portugal se souberam reunir e concentrar-se no eixo comum de valores para melhor estarem concentrados no combate aos nossos adversários políticos que não estão dentro de casa mas que estão lá fora e é para este CDS unido, coeso e preparado que nos devemos sempre bater. e agradeço em particular ao Filipe Lobo de Ávila pelo testemunho de humildade, de serviço ao partido, de abrigação, de talento, de capacidade, de humanidade por reconhecer que o CDS é muito maior do que aquelas pequenas diferenças que os batemos em Congresso. já o António Carlos Monteiro por ser também nosso vice-presidente e dotar o CDS da sua experiência, da sua cultura, da sua mundo e vivência, do seu conhecimento das estruturas do CDS que serão determinantes neste processo de reorganização e reestruturação do partido. Bem, hajas António Carlos Monteiro, esta é a nossa equipa para o CDS e para Portugal. Uma palavra especial também ao João Almeida, dirigente do nosso partido que todos admiramos, um homem estimável que se bateu sempre pelas convicções de todos nós e que continuará a ser muito útil ao nosso partido na sede parlamentar, a defender as nossas ideias, a apresentar as nossas propostas e a deixar o CDS orgulhoso da sua marca na Assembleia da República. Aplausos O CDS precisa hoje de construir pontes e não erguer muros e hoje quisemos dar nota disso com listas que foram construídas tendo por suporte as várias sensibilidades que estão representadas neste Congresso. No CDS em que acredito cabem todos, há espaço para todos, todos fazem falta e ninguém está a mais para servir o nosso partido. todos juntos de olhos postos no futuro compreenderemos que a nossa casa comum não precisa de estar dividida contra si mesmo porque é sinal que nunca poderia subsistir. O CDS estará unido numa oposição que não será uma trovoada de críticas nem de protesto porque essa atitude é própria de quem não tem esperança em Portugal nem nos portugueses. Teremos sim uma oposição construtiva empenhada em erguer a raiz da alternativa às esquerdas que nos governam. Uma estratégia que estará entroncada em bandeiras e causas e que marcará a agenda e que não se deixará ir a reboque de um partido que é afirmativo e não é meramente responsivo e que não pede autorização à esquerda para defender os seus valores. Nós somos um partido que é de direita sem complexos nem tibiezas mas não passará os dias a fazer esta proclamação dizendo o que o é ou passando os dias a ser um partido de mera contemplação nada oferecendo aos portugueses. O CDS será o braço direito de todos os portugueses mas um braço de trabalho com genica com movimento e com energia. Nós temos um passado de que nos orgulhamos temos provas dadas e não recebemos lições de ninguém nem dos que chegaram há mais tempo nem daqueles que chegaram há menos. nós temos um projeto para Portugal e esse projeto passa por resgatar o Estado e a economia da ditadura dos interesses combatendo a corrupção o colapso ético e moral do nosso sistema político e apresentando o novo modelo de supervisão do sistema financeiro e de regulador dos setores estratégicos. seremos um CDS que se baterá pela reforma do sistema eleitoral de modo a devolver a última palavra aos eleitores na escolha dos seus representantes e não aos diretórios partidários cientes de que a abstenção em Portugal está perto dos 50% e que existe uma alienação cívica sobre as causas políticas. Apresentaremos um novo contrato de confiança entre gerações para que o nosso sistema de segurança social garanta uma resposta aos desafios demográficos que se colocam em Portugal sendo certo que somos um país que tem um saldo natural negativo há mais de 10 anos consecutivos. Defenderemos um Serviço Nacional de Saúde universal modernizado e preparado que dê resposta em tempo útil aos doentes que não triplique os tempos de espera para cirurgias urgentes que não seja baseado no preconceito ideológico e que não preste cuidados médicos em corredores àqueles que mais precisam e que sofrem às mãos da doença. Seremos um partido que renovará a capacidade operacional das nossas polícias desculpas porque sabemos que não existe liberdade se não houver segurança mas também nos bateremos pela valorização e pelo prestígio da condição militar e de todos os ex-combatentes que no serviço a Portugal muitos deles são sacrifício da própria vida e outros que se deficientaram e que hoje sobrevivem com pensões miseráveis. vamos devolver coesão territorial ao país respeitar as nossas tradições a ruralidade contra modas e contra preconceitos porque não aderimos a agendas animalistas nem queremos julgar o mundo rural com base nos óculos do tecnocrata urbano. Proporemos ao país um verdadeiro choque fiscal amigo da poupança das famílias e do investimento Portugal é um dos países da zona euro onde a carga fiscal é mais elevada e o que os portugueses recebem em contrapartida dos impostos que pagam que são elevadíssimos em vez de um estado social de primeira é um estado antissocial que não os ampara nas situações de vulnerabilidade de fragilidade e que promova um estado útil baseado na igualdade de oportunidades. Defenderemos uma justiça forte com os fracos proporemos uma reforma equilibrada do nosso sistema de justiça para colocar um ponto final nos privilégios dos mais poderosos um sistema de justiça que é baseado na desconfiança leva ao colapso e ao fracasso das instituições e da nossa economia. Seremos um partido atual que no campo interno procederá a uma verdadeira revolução digital tornando-se moderno nas formas de comunicar abrindo canais de interlocução com a nossa sociedade e com os nossos eleitores. Seremos um partido que se tornará sexy mas não por defendermos ideias que não são as nossas mas por rejeitarmos negociar os nossos valores mas por utilizarmos estratégias de comunicação acutilantes disruptivas atuais que suscitem o interesse daqueles que nos seguem. Este é o momento de voltarmos ao terreno com uma identidade clara e com um rosto visível. Neste CDS renovado acreditamos que seremos capazes de surpreender o país e reconquistar as nossas bases sociais de apoio. Não seremos políticos que aparentam uma grande firmeza nas suas palavras e revelam uma imensa fraqueza quando têm que enfrentar as consequências dessas mesmas palavras. Nós não seremos políticos que muitos portugueses encararão com sentido de desconfiança e que os levarão ao fracasso. Muitos portugueses que sempre respeitaram e admiraram o CDS ficaram desiludidos connosco e na sua grande maioria preferiram não votar e aguardar por uma nova esperança e um novo rumo. De Aveiro quero dizer-lhes de uma forma muito simples o seguinte compreendo a vossa desilusão respeito a vossa decisão mas vamos trabalhar com todos os militantes e simpatizantes do CDS para que cada um de vós possa regressar à casa e sinta vossa esta que é a morada comum de todos os eleitores do centro à direita. Espero que com este trabalho que por cada eleitor que regresse outro possa vir de novo para que juntos possamos começar a construir uma sólida alternativa para o povo não socialista em Portugal e sejamos claros à direita lidera o CDS não lidera nenhum outro partido. Seremos uma nova direita para Portugal uma síntese dessa nova direita de Manuel Monteiro de Paulo Portas mas também de Lucas Pires que não está fechada nem centralizada em Lisboa mas que andará pelo país com a locomotiva em andamento e abrirá zonas de debate com a nossa sociedade dialogará com os portugueses em contacto com o país real olhos nos olhos com os nossos concidadãos. É verdade que eu não estarei sentado no Parlamento mas estará sentado um fantástico grupo de deputados da mesma craveira e capacidade do João Almeida. A minha Assembleia será o país o meu escritório serão as ruas de Portugal. Estarei empenhado a crescermos no país para depois aumentarmos os lugares onde nos iremos sentar no Parlamento. Este é o momento de união é o momento de tocar a rebate é o momento de arregaçarmos as mangas e acabarmos com a folga que tem sido dada na oposição ao governo socialista de António Costa. Nós vamos desde hoje começar a lançar as bases para uma nova maioria de direita em 2023 ou mesmo que esse calendário seja antecipado. Uma maioria que contará certamente com o papel ativo do CDS. Não seremos muleta de ninguém não seremos mordomo de nenhum outro partido não nos vamos diluir em nenhuma força política nós vamos ser o CDS nós vamos à luta um partido de estabilidade um partido de compromisso um partido de governo um partido que somos nós um partido que é maior do que nós um partido ao serviço de Portugal e dos portugueses porque quando o CDS merece o povo vota no CDS viva o CDS viva o CDS viva o CDS viva sempre sempre Portugal diapositivo tchau tchau O que é isso?